Congressos.com, pois não, Paulinho? Ô Caruso, às vezes a gente vê ali a celebridade, um ator do seu nível e a gente, né, os fãs acham muitas vezes que as pessoas não têm os seus problemas, as suas dores. E uma vez eu vi um depoimento seu, muito, que me tocou muito, que foi falando do seu neto, um menino que não sabia chorar. Eu queria que você falasse, contasse aqui pra gente um pouquinho dessa história, que virou um projeto. Então, esse projeto foi um projeto da Paula Otran, que escreveu essa peça, sobre um problema que o Bento teve, que a minha nora, a Luísa Panunzio, colocou nas fissuradas, que colocou não, tem uma ONG. E, a partir do problema da fissura lábio-palatina, que o meu neto nasceu, a Paula Otran, através da ONG e das fissuradas, entrou em contato com a Luísa e escreveu essa peça. E essa peça foi montada. É muito emocionante pra mim ver que o meu neto virou personagem, a minha neta, e eu virei personagem, porque eu não tenho meu nome, mas é um vovô maluco que tá lá. E eu virei personagem desse espetáculo, que agora vai ser editado em livro. O livro deve sair agora em junho. O Menino que Não Sabia Chorar é uma peça de teatro que vai ser editado em livro. E a gente teve um prazer muito grande em poder falar de um problema que é muito pouco falado, que é a fissura lábio-palatina, que é o mais popular lábio leporino, e que as pessoas escondem as crianças, as pessoas ou não sabem como tratar, existe muito pouca informação no Brasil. E a Luísa, através do www.fissuradas, tá dando uma publicidade maior a esse problema, que afeta tantas crianças, e que a saúde pública brasileira não está nunca... Preocupada. Preocupada. Preparada. 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 O que você acha, por exemplo... Preparada.